Waibe, Waibe Lovat Waibe? Diminutivo de Waiborn Então cadê um poço secreto? Se pisar mais forte, vai cair dentro dele Dizem que ele é tão fundo Que se olhar lá de baixo Consegue ver as estrelas em plena luz do dia Sabe, eu nunca entrei no Palácio Cor-de-Rosa Você tá brincando? A vovó me mataria Ela acha que é perigoso, sei lá Perigoso? É, ela tinha uma irmã gêmea E? Quando eram crianças, a irmã da vovó desapareceu Ela diz que ela foi roubada Roubada? Bom, mas o que você acha? Eu não sei Talvez só tenha fugido de casa Waibe! Tchau! Obrigado.